Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Cristianismo Inteligente. Você que acompanha meu trabalho sabe que eu evito ao máximo falar nomes de pessoas ou de denominações, mesmo quando eu preciso falar de alguns ensinos errados. Mas existem certas coisas que não tem como, né? Eu preciso falar o nome. E hoje é um desses. Eu preciso falar um pouquinho pra você sobre Ellen White, que é uma mulher reconhecida pelos adventistas do sétimo dia. Como tendo aí o dom da profecia. E você sabe que eu sempre incentivo você a pesquisar. Portanto, esse é mais um assunto interessante pra você anotar aí na sua agenda. Olha, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Eu tenho percebido que muitas pessoas gostam dos vídeos e até comentam. Mas eu reparei que elas não são inscritas no canal. Então, vê aí se você já se inscreveu. Se não inscreveu, clica aí no botãozinho se inscrever pra você acompanhar todos os vídeos. Olha, eu não vou entrar nos detalhes das diversas profecias estranhas que essa suposta profetisa fez. Mas você pode pesquisar e verá que existe muita coisa extra bíblica em seus ensinos. E na maioria eu imagino que são realmente devaneios de origem obscura. Eu nunca me aprofundei nos escritos dessa suposta profetisa. Porque o pouco que eu li já foi suficiente pra perceber seus erros. Porém, dessa vez, diante de uma curiosidade, né? Já que me chegou um texto, eu falei, eu preciso ver isso aí. Então, eu fui ler um pouco mais e acredite, eu li, a coisa ficou pior. E eu fiquei pensando, como é que tem gente que acredita nisso? É o pior que tem, e muitos. No livro Primeiros Escritos, na página 145, está escrito o seguinte. Inclusive, eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Palavras de Ellen White. São minhas não, palavras dela. Bom, aqui eu já preciso fazer uma observação. Como assim, o primeiro depois de Cristo? Cristo está acima de tudo. Como você pode fazer uma comparação de Satanás, então, estava debaixo de Cristo? Ora, tudo está debaixo de Cristo. Cristo não pode ser colocado numa lista, você está primeiro, mas depois de você tem o outro. Isso é absurdo. Como é que pode dizer que Satanás era o próximo depois de Cristo? Já está errado aí. Mas vamos continuar. Seu semblante, como o dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade. Sua testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita, seu porte, nobre e majestoso. Mas, quando Deus disse a seu filho, Façamos o homem à nossa imagem, em Gênesis 1 e 26, Satanás teve ciúmes de Jesus. Ele desejava ser consultado sobre a formação do homem. E porque não o foi, encheu-se de inveja, ciúmes e ódio. Ele desejou receber no céu a mais alta honra depois de Deus. A minha pergunta é, de onde ela tirou isso? Da Bíblia não foi. Na Bíblia não tem nada, nem sequer que relacione algo assim, nem que dê para tirar uma hipótese disso. Então, fica claro que só pode ser das suas supostas revelações. E eu não tenho medo em dizer que tais revelações, meu querido, não vieram de Deus. Como você pode dizer isso, Otávio? Talvez alguém diga isso. Simples. Ora, se nós temos outras revelações, além daquela que os apóstolos deixaram, quem me garante que não existam outros profetas nos dias de hoje? Se a gente abre exceção para uma, por que não abrir para os outros? Por que não aceitar também Joseph Smith, dos Mormons? Ou até mesmo o Malmé, do Islã? Eles eram profetas, não eram? Todos eles tiveram revelações. Por que os adventistas aceitam apenas Ellen White? Sem contar a quantidade de coisas estranhas e profecias não cumpridas que ela fez? Claro, seus defensores irão dizer que não, isso é perseguição. Todas as profecias dela se cumpriram, vão dar nó em tudo quanto for possível das interpretações para encaixar o cumprimento das profecias. Afinal, é claro, eles dependem dela para manter sua organização. E eu não creio realmente em profetisas ou profetas atuais. Para mim, a Bíblia é a única fonte que nós temos para entendermos a vontade de Deus. Eu estava vendo um vídeo também de Rodrigo Silva, que é um palestrante adventista, e ele disse umas coisas estranhas no vídeo, que tem como base os ensinos de Ellen White. Ele disse que em cada planeta existe uma árvore do conhecimento do bem e do mal, mas só nós, humanos, que acabamos pecando. Isso é ensino de Ellen White. Aliás, eu vou deixar o link também para você desse vídeo. O link vai ficar aí na descrição. Está a partir do minuto 15, quando ele fala essas coisas. E ele disse também, nesse mesmo vídeo, que Ellen White ensinou que Satanás ficava na porta do santuário e todo anjo que passava, ele ficava mandando ir falar com Jesus para dizer que ele estava arrependido. Palavras dele, não são minhas não. E como Jesus não reconheceu esse arrependimento, Satanás ficou furioso, e aí ele veio para a terra e fez Adão e Eva pecarem. É isso aí, está no vídeo, depois você vê. Para mim, os ensinos dessa Ellen White dariam um bom filme de ficção científica. Me desculpe se você acredita nisso. Se você acredita nas profecias de Ellen White, eu sinto muito. Você é mais um enganado pelos falsos profetas dos tempos finais. Aliás, nesse caso, uma falsa profetisa. Cuidado, porque atrás desses ensinos bíblicos que, às vezes, os adventistas apresentam, eles chegam com um bom cântico, com belos hinos, com uma letra saudável, com algumas mensagens edificantes, mas por trás também estão algumas heresias perigosas. De Ellen White. Infelizmente, nesse vídeo não dava para falar de outra forma. Você sabe que não é meu estilo. Mas esses ensinos estranhos precisam ser mostrados. E os nomes, nesse caso, precisavam ser ditos. Tais ensinos não fazem parte do cristianismo e não devem ser aceitos pelos cristãos verdadeiros. Não são ensinos de Cristo. Fique com a Bíblia e procure reunir com cristãos que prezem pela simplicidade do Evangelho. Está certo? Esse foi um vídeo só para fazer você pensar e eu recomendo que você pesquise para conhecer o que esta mulher já ensinou. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.